Uuuuuuuu meu Deus, meu Deus, olhem só para isto, que cartinha Como é que é pessoal, seja bem vindos a mais um vídeo Bem, como prometido, trago-vos então aqui a caixinha da Top Superstars Ok, eu disse que ia fazer um vídeo em duas partes Portanto, esta caixinha penso que traga 24 saquetas Acho que foi isso que eu vi da outra vez Sim, 24 packs, portanto vamos dividir isto em 12 packs por cada abertura Ok, vamos então ver o que é que nos traz aqui nesta caixinha Se traz algum autógrafo ou coisa assim, uma coisa bacana Que é para dar aqui alguma alegria, não é só cartas base e aquelas Entretanto, eu também fiz um leilão para adquirir esta carta do Rafa Como era a Molten Rare, estas são um bocadinho mais difíceis de sair Então eu decidi participar no leilão E o senhor depois também tinha estas duas do Grimald Pronto, eu resolvi também juntar ao leque e adquiri-las também Mas pronto, o que interessa é aqui hoje a caixinha e vamos então passar para o vídeo Mas antes, não esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar o sininho para receberem todas as notificações Ok, que é muito importante para ajudarem aqui o G a ser mais recomendado a outras pessoas Portanto, bora lá Vamos então abrir aqui a caixinha Aqui com o x-hatzinho Pronto, plástico retirado Não chateia mais Vou pôr aqui para este lado X-hat aqui para o lado Vamos então retirar aqui Doze saquetas Vou tirar assim deste lado Deixa eu ver se estão doze Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Aí está, pronto Doze saquetas Vamos pôr a caixa aqui para o lado E no próximo vídeo vamos então abrir estas doze saquetas Portanto, vamos então começar com a abertura Bora lá Portanto, começamos então aqui com o jogador do Chelsea Christian Pulisic Jogador americano Que alinha na Premier League Olha, temos logo a seguir Darwin Nunes Jogador que se transferiu do Benfica para o Liverpool Como é sabido toda a gente Temos aqui Virgil van Dijk VVD Aqui carta common em ação Olha, já temos aqui uma rara Do Matisse de Elite Becano X-hinga É só jogadores de vermelho, olhem lá Musiala, Matisse de Elite Van Dijk, Darwin Nunes E aqui o Pulisicic é que é da Zultac e é de estuado Mas pronto, temos aqui o Musiala Jogador do Bayern Também Carta comum, mas aqui em Pronto, é em pose Depois temos Ansu Fati, também carta comum Christian Eriksen Carta base Olha o Rafa Olha, tirei a carta dele A Molten Reri E agora A sairmos então Uma Carta base Portanto Vou pôr aqui Mais para aqui Para este lado Agora portanto Temos então aqui Carta base do Nicola Varela Dani Lomo do Leipzig Sergio Canales Este tem ação Olha, temos aqui Jack Grealish Uncommon Boa, boa, boa Do Manchester City Ora, aqui o jogador do Sporting Marcos Edwards Talvez o melhor jogador do Sporting Esta época Digo eu Talvez Mas digam aí os Sportingistas Qual é que foi o melhor jogador Da época Do vosso clube Portanto Vamos colocar aqui Joguinho Timber Do Ajax Também Carta comum Ou common Gavi do Barcelona Jovem promessa Charles de Quetelaire Do AC Milan Também Carta base Portanto até agora Nada assim muito sonante Tivemos aqui duas Uma uncommon E uma rara Portanto vamos ver Se nos calhar Cair mais alguma coisinha Bacaninha Se uma final boss Ou coisa assim Ou uma carta Mais sonante Portanto Yannick Carrasco Do Atlético de Madrid Phil Foden Bacano Olha Evan Nielsen Common em ação Olha Granit Xhaka Aqui Molten Rare Do Arsenal Muito bacana Gosto bastante deste Efeito das cartas Por isso é que também Salta um bocadinho à vista Esta carta do Rafa Está muito fixe Gosto bastante Ora Puxamos aqui Ruiz James Do Chelsea Eu pus o Evan Nielsen Aqui Mas é aqui E para aqui vai Ruiz James Olha Garnaccio Do Manchester United Também bom jogador Jovem em extensão Puxamos aqui Zinchenko Carta base Jogador do Arsenal Olha Renato Sanches Também Grande jogador Para mim Apesar das suas Muitas lesões E pronto É difícil Depois das lesões Um jogador Voltar à forma Que estava Antes E na altura Que ele esteve No Benfica Foi um jogador Muito preponderante E até É um jogador Que continua A ter a sua importância Numa equipa Que acho que Por vezes Muda Muda Certos jogos Ora portanto Temos aqui Leon Goretzka Do Bayern Munich Vai para aqui David Silva Um jogador Que eu sempre Admirei muito Um jogador Com os pezinhos Do caraças Com muita pena Que Acho que ele vai Terminar a carreira Esta época Esta época Não Já terminou a época Não sei se já terminou A carreira Por acaso Não sei Mas foi um dos jogadores Que me fez Na altura Que se transferiu Acho que foi do Valencia Foi do Valencia Para o Manchester City Que me fez Olhar muito Para o City Na altura Pronto Olha Temos aqui Alexis Chancers Também já um veterano Aqui no Marsella Vai para aqui Olha Morning Common Do Federico Chiesa Dei Juventus Thiago Alcántara Do Liverpool Vinícius Júnior Olha Este está ele Di Maria Tem-se falado Agora ultimamente Pode vir para o Benfica Eu não acredito muito Mas Olha e Grimaldo Também Já temos esta cartinha Portanto Já Mais uma Do Grimaldo Vai para as trocas Vamos para a próxima Saqueta Malta Ora Portanto Temos aqui Romel Lukaku Carta base Rodrigo Bentancur Do Tottenham Olha uma Elite Focus Boa 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 Sim senhor Aqui do Virgil van Dijk Muito bacana As cartinhas estão bacanas Virgil van Dijk Aqui Muito fixe Sérgio Gnabry Aqui a cozinhar o golinho que marcou Muito bacano Ruben Dias Olha aí está ele Também Bom jogador Fabian Ruiz Do PSG Vai para aqui Já Jared Bowen Do West Ham Inclusive vai Jogar hoje A frente à Fiorentina Para a final da Conference League Depois temos Steven Bergwin Do Ajax Carta base Portanto Mais para mais uma Sertinha Acho que Chegamos à metade Se não me engano Não estou a contá-las Mas parece-me Que chegamos à metade Ora bora lá Olha Chaim Sterling Do Chelsea Muito bem Olha uma legend Boa Steven Gerrard Sim senhor Gosto Bastante Olha Nuno Mendes Também grande lateral Desde que está no PSG Já teve dois troféus Dois campeões Nacionais Ora Daishi Kamada Também jogador que se falou Também para vir para o Benfica Mas acho que está a ser negociado Pelo AC Milan Mas as negociações pararam Porque Houve ali Alguns despedimentos Na administração Do Milan E fez com que as negociações Parassem um bocadinho Sobre Daishi Kamada Depois temos Ivan Perisic Do Tottenham Vai para aqui Giovanni Reina Do Borussia Dortmund Adesano Odói Do Bayer Leverkusen Que é para onde vai o Brimaldo Vai para aqui E Karim Benzema Que agora foi para o Al-Iti-Itiad Acho que Ou A-Iti-Idi Qualquer coisa assim Das Arábias Para onde está a jogar o Ronaldo O Ronaldo foi para lá Há muitos jogadores agora A engraçarem Na Liga Árabe Vai para lá também O Mateus Uribe Também para uma das equipas Da Arábia Vão muitos jogadores O Messi também fala-se Que poderá ir para uma dessas equipas Vamos ver O que é que será desse campeonato Vai estar muito Muito famoso Esse campeonato Alessio Romagnoli Da Lazio Carta base Lautaro Martínez Do Inter Vai estar na final Contra o Manchester City Chalhanoglu Também finalista Da Liga dos Campeões Ora aí está Rafael Leão Olha muito bom Carta rara do Rafael Leão Essas cartas não são numeradas Infelizmente Mas muito fixe Gosto Gosto Depois temos Milinkovic Savic De Alessio Vai para Não sei Esta é a base Pronto E esta enganei-me Tem ação Ora Declan Rice De West Ham Aí está ele Olha Bruno Fernandes Bacano Jogou agora há pouco tempo A final da Da Taça de Inglaterra Mas perdeu frente ao City Olha temos Paolo Maldini Aqui no AC Milan Legend Duas Legends Bacana Sim senhor Gosto Gosto Steven Gerrard E Paolo Maldini Até agora foram as duas Legends Que saíram Ora portanto Agora temos aqui O Jeno Black Do Atlético de Madrid Timo Werner Do Leipzig Meu Deus Meu Deus Olhem só para isto Que cartinha O Rei O Gout Aí está ele Lionel Messi Muito bacana Apesar por mim Não digo que o Cristiano Ronaldo É melhor São jogadores diferentes Mas são os golpes Do futebol São os extraterrestres Não há muito a dizer Não há cá Messi contra Ronaldo São dois grandes jogadores Jogam um contra o outro Quando se confrontam Cada um a representar As suas equipas Mas são jogadores De posições diferentes Fazem papéis diferentes Nas suas equipas E por isso Os números Falam por si Têm muitos golos Os dois E é isso Que faz do futebol Ser um desporto tão adorado São jogadores Que fizeram do futebol Uma coisa linda E é isto Olhem só para esta cartinha Muito bacana Olhem logo a seguir Temos uma Legend Mas em Common Estas são a Legend Base E a seguir Temos uma Legend Common Do Roy Keane Aqui no Manchester United Lembro-me muito bem Deste equipamento Olhem David Neres Uncommon Muito bom Muito bom Sim senhor Gosto gosto Olha Mario Götze Também um jogador Que no ano passado Foi muito falado Para vir para o Bifica Jules Kondé Também aqui do Barcelona E Martin Odgaard Toror do Arsenal Carta base Próxima Sactinha Malta Vamos lá ver Ora Temos então Leroy Sané Carta base Rezo Os Navas Do Sevilha Olha o final boss Do Vinicius Acho que este já saiu Não me engano Infelizmente Mas É bacana Não é mesmo Depois temos Paulo Di Bala Aqui Common Em Ação André Silva Nosso Conterrâneo Este é ele Ui Kaka Que jogador Lindo Que pezinhos Que tinha este menino Olha Pedri Também Grande jogador Juan Quadrado Do Da Juventus Mas para a próxima Mas para a próxima saqueta É a antepenúltima saqueta Malta Malta Não se esqueçam de deixar o like Bora lá É muito importante Ora Portanto Temos aqui Stefan DeVridge Do Inter Hugo Lloris Do Tottenham David Alaba Em Ação Em Ação Depois temos Ryan Gravenberge Uncommon Joshua Kimmich Também um bom jogador Olha Gabriel Martinelli Do Arsenal Ui Neymito Olha o Neymito É carta base Mas É bom jogador Ora Jude Bellingham Também Acho que houve aí notícias Que se transferiu Está consumada a transferência Para o Real Madrid Não quero dar certezas Mas Acho que foi isso que ouvi Falar Que ele já está Como certo No Real Madrid Vamos ver Nas próximas horas E nos próximos dias Se se confirma Pelo menos foi que ouvi Na página do Fabricio Romano Ora Temos então aqui O nosso Bernardozinho Bernardo Cântico Que ele já tem No City Ora aí está Trent Alexander-Arnold Também grande lateral Ora Carta base Ui Elite focus Do Rafael Leão Meu Deus Nossa Estas cartas Estão bacanas Por acaso Estão muito fixe Muito bacanas Depois temos Young Minson Do Tottenham Em Ação Olha Julian Alvarez Do City Este fundo está assim Preto Será que é normal Olha Mas está fixe Bremer Das Juventus Vai para aqui Nabil Fekir Do Betis E Tchau Ameni Do Real Madrid Última saqueta Do AC Milan Não tem jogado muito Apesar disso Mas pronto Está no AC Milan Sérgio Busquet Uncommon Não calharam muitas Mas É sempre bem-vindo Rodrigo De Paul Rodrigo De Paul O guarda-gostas Do senhor Messi Tony Kroos Do Real Madrid Também já Veteraníssimo No Real Fala-se que Acho que Vai ser este ano Não sei Vamos ver Depois temos Gabriel Jesus Aqui Carta base E por fim Teo Hernandes Teo Hernandes Do AC Milan Também bom jogador Irmão de Lucas Hernandes Mas para mim Teo Hernandes É se calhar O mais O mais Valioso Dos irmãos E pronto malta Espero que tenham gostado Então aqui Da abertura Das 12 saquetinhas Malta Se quiserem ver As próximas saquetas As próximas 12 saquetas Dessa caixa É Botar aí o like Comentar muito E Vemo-nos no próximo vídeo Ok Fiquem bem Deixem like Fiquem bem E fui E se fiquem bem Às vezes Mas pronto É para ficar mesmo bem Tchau